Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os melhores acessórios que eu tenho para usar com o Galaxy Z Fold 4 para aumentar ainda mais a produtividade deste celular dobrável da Samsung. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, primeiro item, para deixar com cara de escritório, claro que eu estou numa mesa redonda aqui, o ideal é usar uma mesa retangular ou quadrada, mas é esse pad aqui da AMA Setups, tá? Para ficar, caso você usiu com o mouse, para ficar mais fácil rolar o mouse e também ficar melhor, né? Para você não ficar encostando aqui na borda da mesa, que às vezes não é tão agradável aqui, você fica com uma pegada mais interessante para o pulso, tá? Então o primeiro ponto é esse daqui, o pad da AMA Setups. O segundo é esse suporte aqui também da AMA Setups, que é um suporte que eu recebi para usar com o tablet, né? Com o iPad 12.9 polegados, iPad Pro, então ele aguenta um tablet desse tamanho e também aguenta tranquilamente um celular. Então para ele ficar num suporte aí bem montadinho, eu optei por usar com esse acessório. Então ele fica aqui, ó, e não cai, tá? Antes que vocês fiquem com dúvida se cai ou não, ele não cai e fica numa parte aqui bem macia, né? Sem o risco de quebra, sem o risco de queda, tá? Aqui eu tenho também outro acessório da Rock, que é um carregador, aquele carregador que tem três, ó, vou mostrar aqui, na tomada da varanda, né? Aqui eu tenho esse carregador aqui, de carga rápida, de até 65 watts. Qual é a vantagem? Por que que eu uso esse carregador? Porque eu consigo ligar não somente o dobrável da Samsung, mas eu também consigo colocar um segundo celular, ou carregar um fone de ouvido, ou qualquer coisa parecida. Então é um acessório muito útil aqui para mim também. Seguindo em frente aqui, agora as coisas começam a ficar com cara de escritório, tá? Eu coloco aqui o teclado da Logitech, tá? Esse teclado é a minha escolha por dois motivos. Primeiro, que é o principal, eu consigo, com um toque de um clique aqui, eu consigo trocar ele do Mac para o celular e para o dobrável da Samsung, tá? Então eu dou um toquezinho aqui, eu já estou usando ele tranquilamente. Então é muito fácil de usar. Segundo, ele é retroiluminado, tá? Então esses dois pontos fazem com que esse kit fique muito, muito legal desta forma, tá? Então aqui já começou a ficar com cara de escritório. Costumo utilizar dessa forma aqui, ó, para ficar com ainda mais, uma ergonomia mais interessante. E os alto-falantes aqui, com um sonzinho saindo dos dois lados, tá? Então aqui já começamos a ficar com cara de escritório. Seguindo em frente, se você precisar de uma USB, tá? De uma USB regular, até peguei errado, gente. Aqui, ó, se você precisar de uma USB regular, tem esse acessório aqui da ROC, que é USB tipo C para regular, tá? Para que eu uso isso aqui? Se eu precisar ler algum arquivo de um cartão de memória, é só eu colocar esse acessório aqui, ó. Espetou? É duro fazer com uma mão só, né? Mas vamos lá. Então primeira coisa, eu coloco esse acessório aqui. E segundo, aqui um leitor de cartão de memória. O cartãozinho aqui, é só espetar aqui, ó. E aí está resolvido. Vamos espetar agora direitinho com as duas mãos. E assim, nós ficamos com o leitor de cartão de memória aqui espetado, bonitão. Então se precisar fazer isso, com certeza as coisas vão funcionar direitinho por aqui. Então é um acessório leve, barato, pra caramba, super barato. E que realmente resolve um grande problema aí, que é fazer a leitura do conteúdo de um cartão de memória. Seguindo em frente aqui, ó. Esse é um dos acessórios mais interessantes que eu tenho. É um hub USB tipo C, da Baseus. Por que que eu acho interessante esse hub? Primeiro, porque a tomada liga aqui no formato cachimbo, tá? Então não fica... fica um negócio até mais bonito, né? Que olha, ele fica acompanhando aqui o desenho do equipamento. Eu deixo ele aqui do lado, ó. Então eu posso ligar HDMI, cartão de memória. Posso ligar aqui a energia, né? Essa USB tipo C. E ainda tenho uma USB regular aqui desse lado. E aqui do lado ainda posso colocar um fone de ouvido com fio. Então, fazer videoconferência, qualquer coisa parecida. E até mesmo ligar aqui um monitor externo, isso aqui vira um escritório e um escritório bem legal. Então aqui eu já fico com um esquema muito interessante de trabalho, que eu posso ligar um monitor externo. Eu posso trabalhar de uma maneira bem interessante e sendo super produtivo. Modo DEX, assim, eu posso ligar um HD externo aqui, um SSD. Então, assim, ganho muito em produtividade. Vira uma mini estação de trabalho, que pode ser utilizada, sim, dessa maneira, né? Pode também ter um mouse, é que eu prefiro não usar... Eu prefiro que eu toque na tela mesmo, mas o mouse cai muito bem nesse esquema também. E com o modo DEX ou até o modo normal aqui de utilização, você consegue fazer muita coisa. Você consegue, ó, usar aplicativos combinados, ó, com a tela em modo duplo, né? Então você consegue fazer muita coisa legal e aumentar muito a produtividade. Outro acessório que eu considero super útil é este SSD da SanDisk. Ele liga, ele tem 500 GB aqui de armazenamento e ele é já USB tipo C. Então se liga tipo C com tipo C, ele é reconhecido instantaneamente. E aqui, além de ter uma bela estação de trabalho, você consegue acessar todos os seus arquivos de trabalho ou de, de repente, você gravou vídeos, tem arquivos um pouco mais pesados do que o normal, você joga tudo nesse SSD e consegue ter acesso de uma forma super simples e rápida nessa estação de trabalho. Então é, é muito interessante, é mais legal do que se imagina. E assim, a tela é grandinha, ela tem um tamanho que é confortável para você trabalhar. Então as coisas parecem bem melhores do que a aparência. E lembrando sempre, você pode ligar um monitor externo. Ligou um monitor externo, você vira ali a experiência para uma experiência de computador mesmo. Então, eu acho que esse celular ele vai mais longe do que se imagina e com a ajuda de alguns poucos acessórios, tudo fica ainda melhor e aumenta ainda mais a sua produtividade e o seu lazer. Mas, nem só de produtividade vive o homem, né? Então, vamos ver agora como é que fica esse setup, só que sendo utilizado para games. Bom, pessoal, a mudança é mínima, né? É você colocar um controle Bluetooth, eu, nesse meu caso, eu uso um de Playstation, dá para usar do Xbox, ou qualquer outra marca, né? Que seja compatível com o seu celular. E aí, você pode ou não usar um monitor externo. Se quiser, tem HDMI aqui esperando. Se não, você pode deixar ele até carregando, se tiver no fim da vida a bateria, e jogar somente com o controle e deixar o mini tablet, né? Que esse celular vira um mini tablet, de uma forma super confortável e segura. Não tem risco de queda aqui. Aí, então, fica muito legal para jogar, fica numa posição super interessante, e você monta, né? Sai daquela estação de trabalho, estação de produtividade com teclado, com tudo, e vai para uma estação de games, né? Então, isso é bem interessante também. Bom, pessoal, então é isso. Esses são os principais acessórios que eu utilizo hoje no dobrável da Samsung para aumentar ainda mais a minha produtividade, tanto, né, na questão de trabalho, como também melhorar o lazer, né? Deixar ele numa posição super legal para poder jogar sem fio, somente com aquele suporte e deixando as coisas bem confortáveis numa mesa, seja de trabalho ou seja numa mesa da tua casa, na hora do lazer mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.